Ye ye ye, vocês sabem como é que é, hehehe, salga do play, man. Yo, dessa vez é para mostrar o desfrutamento do emmola, man, aqui na móvita. Let's go. Yo, aqui temos muitas maneiras, boi, tem transferir dinheiro, transferir para o banco, tem levantar dinheiro, tem comprar crédito, mas como nós queremos internet, vamos para 5. E depois tu clica em enviar, man, e temos internet, temos net sample, temos Youtube, tudo aqui tu vais aprender, man, vamos para internet, bro, para ver como é que é a cena. Bro, temos diário mensal semanal, nós vamos entrar no diário, man, só para ver como é que é a cena. E é aqui da cena que você nunca imaginou na tua live, 5 megabytes, 100 megabytes, 6 megabytes, 500 megabytes, bro. Já viste onde essa cena, 12 megabytes, 1 gigabyte, 1 hora, man. E é, há uma tática nessa área, bro, tu podes fazer uma cena maninha inteligente. E é, se tu tiver dinheiro, podes ativar os megabytes de 12 megabytes, que são 1 giga e meio, 1 hora. Depois, ativares uma qualquer oferta, nesta mesma área, de 6 horas. Sabe o que vai acontecer? Os megabytes de 1 hora, vão se transformar num prazo de 6 horas, man. Essa cena funciona, Bruce. Essa cena é ruim, funciona. Man, mas depois não é para voltarem aqui, ou vos perguntarem, ou é que eu vos disse, ou não vos disse nada, man. Ativem essa cena. Eu acho que a motel meteu um erro nessa cena, Bruce. Yeah, vamos ver outras ofertas, Bruce. Yeah, dessa vez vamos entrar nas semanais, bro, para ver qual é desse desfrutamento, né. Yeah, parou. Relaxa, man. Sente lá esse doze também, bro. Temos 30 megabytes, 500 megabytes. Semana, eu digo, de sábado para se ativas, no domingo, até no domingo, bro. Isso aqui não é lá que é uma fotocon que faz, tipo, a parte de chat, não, bro. Tem 50 megabytes, vais ativar 1 giga, man. Vai ficar uma semana, bro. Eu te dou a minha palavra, man. Eu não sou uma tricadora, man. Eu digo, então, 100 megabytes, 2 gigabytes. Bro, aí tu escolhes de acordo com o total, com mim. Tu tens 30 megabytes, vai ativar. Tu tens 50 megabytes, vai ativar. Bro, vamos desfrutar essa cena, man. Bro, nerd, bro. Texto grátis, te dou um texto grátis, man. Bro, yeah, vamos ver outra oferta semanal, não, mensal dessa vez, bro. Yeah, vendo as ofertas mensais dessa vez. Vamos ver o 3, bro. E aí, ué, estás a ver? 200 megabytes, 3 gigabytes, 500 megabytes, 12 gigabytes. Vai acabar o mês, 12 gigabytes, bro. Ah, veja lá, essa cena é móvel, tá elimino, bro. Ah, vamos ver outras ofertas, já, bro. Vamos ver outra cena. Vamos ver net ilimitada. Yeah, vamos voltar mais uma vez. Net ilimitada. Essa net não tem prazo. Não tem prazo. Estamos a ver, 2, 2. Não tem prazo. Ah, 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 yeah. Sando lá, bro, 12 megabytes, 130 megabytes, até a sua morte, até você perder meu pai. 20 megabytes, 250 megabytes, até você ter teus bisnetos. 50 megabytes, 600 megabytes. Bro, isso é net ilimitada, man. Net que não tem... Eu digo, bro, net ilim... Se tu conseguires poupar a net, até teus figos, não é, sério? Oh, tá falha, bro. Mas isso já é net, e isso depende do teu consumo, bro. Mas prazo? Não tem, não é? Não tem prazo, não é? Você sabe como é que é? Vamos ver outras ofertas. Vamos ver outras ofertas. Hi, hi. Oh, bro, vamos voltar e... Agora vamos pra YouTube, né? Vamos ver YouTube, bro. YouTube ilimitado, triste. Yeah. YouTube ilimitado, só dá uma fera, man. Yeah, que é 12 megabytes, ilimitado. Tá ilimitado, 7 horas, bro. Curtires movies no YouTube, até... Vires a mídia no YouTube, até 7 horas, bro. Ah, come on, man. Bro. Ah, qual é isso? Tás à espera de quem? Compre um cartão da movie dele, man. Compre um cartão da movie dele, man. Hi, hi. Bro, agora vamos ver uma outra cena. Tenho uma novidade pra vocês. Facebook, WhatsApp, Instagram. Aqui é FWI, man. Vamos ver se essa não, como é que é? 12 megabytes são 1 gigabyte. 1,25 gigabyte. Bro, pra Facebook, WhatsApp, Instagram. Sabe quando? Bro, isso aí que não é Twitter, é Instagram. Poxa. 24 horas, 1 gigabyte. Oh, bro. Tás à espera de quem? Bro. Compre um cartão da movie dele, venham aqui no canal, se legal de play e tudo. Já tens umas dicas de que é, que é, que é, que é, que é, qualquer cenário no WhatsApp. Estou a puxar, bro. É, vamos usar movie dele, man. Yeah, vamos ver outras ofertas. Tchau, bro. Tchau. Tchau. Tchau, bro. Tchau, googles. Tchau, bro. Obrigado.